O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta sexta-feira, durante o encontro com o mandatário finlandês Sauli Ninista, que o parlamento turco aceite o pedido de adesão da Finlândia à organização do Tratado do Atlântico Norte. 28 dos 30 membros da Aliança Transatlântica aprovaram o pedido de integração de Helsinki. Falta apenas o aval de Turquia e Hungria. Erdogan, no entanto, continua bloqueando a adesão da Suécia. A Turquia havia condicionado a aprovação de finlandeses e suecos a garantias de que eles deixariam de oferecer proteção aos militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerados terroristas por Ankara. De acordo com Erdogan, a Finlândia tomou medidas concretas para atender os pedidos turcos, enquanto Estocolmo não apresentou avanços. O senhor primeiro-ministro é uma boa pessoa, mas o governo sueco não pôde e não quis nos entregar os terroristas. Então não é possível que tenhamos um trato positivo com a Suécia. O ministro sueco das Relações Exteriores lamentou a decisão do governo turco de ratificar apenas a candidatura finlandesa à OTAN. Como vimos, a Turquia manifestou a intenção de proceder com a ratificação da candidatura da Finlândia à OTAN, mas não pretende fazer o mesmo pela Suécia neste momento. A situação evolui de um jeito que não gostaríamos, mas estamos preparados. O foco continua em obter as duas assinaturas que faltam e garantir a nossa segurança enquanto esperamos. OTAN e Casa Branca reagiram aos comentários de Erdogan e pediram que a Turquia aprove a adesão da Suécia à Aliança o mais rápido possível. Ankara espera que o parlamento turco ratifique a entrada da Finlândia na OTAN antes das eleições gerais que vão acontecer no próximo mês de maio.